A melhor forma de tu entender e saber um caráter de uma pessoa é a forma que ela trata as pessoas que não tem utilidade pra vida dela. É a melhor forma, quando tu vê alguém tratando uma pessoa mal porque ela não tem utilidade pra aquela pessoa, porque se tu tem utilidade pra aquela pessoa, provavelmente ela vai te tratar bem. Então a gente julga o caráter, a forma que ela trata as pessoas que não tem utilidade.